São tantas as tribulações São tantas as decepções Que às vezes faltam forças Pra continuar E chego até a duvidar Se a fé que insiste em ficar Há muito tempo não me abandonou E choro Ajoelhado clamo Por teu nome E no meu coração Tu me respondes Não temas Crer somente Em teu Senhor Meu filho É na tua fraqueza Que eu me mostro Que se fores fiel Até a morte Verás a glória Do teu Salvador Eu sei quanto é difícil, irmão No dia da tribulação No vale te mostrares forte Mas creia que Deus é fiel Tuas lágrimas Tuas lágrimas chegarão ao céu E ele vai te dar E ele vai te dar vitória Meu filho Meu filho É na tua fraqueza Que eu me mostro Que eu me mostro E se fores fiel Até a morte Verás a glória Verás a glória Do teu Salvador Verás a glória A glória Verás a glória Dá pra vá Verás a glória E ele vai te dar A glória Legenda Adriana Zanotto